Dos mesmos criadores de Homem da Janela, vem aí O Homem da Janela 2, mano Que alegria, que momento para estar aqui Eu tô arrepiado, ó O cara lançou Homem da Janela 2 A gente não jogou ainda, eu não sei o que esperar, fi Mas eu posso ser sincero, eu tô animado E antes de iniciar, eu quero ver qual que vai ser o personagem bizarro dessa vez Que no outro era a mamãe coelho Gigantesca, é o bebezinho, né? O que vai ser dessa vez? Será que é a continuação? É, a casa não parece a mesma, tá vendo? É uma outra casa Uma, normal, monte E o normal, vamos normal Ele te dá um notepad pra você ficar ligado nas coisas Aí, ó, o telefone tocando É uma outra casa Meu Deus É mamãe coelho? O que que é essa pessoa? Mamãe coelho! Mamãe coelho! Olha, o Junior tá ligando Ei, Junior Caraca, marcação dos anos Vários anos depois Nossa, mano, que começou bom Ô, o Junior tá boa a pinta, hein? Caraca, ficou um coelhão, hein? Tá tudo bem, meu filho? Tá sim, mamãe Eu ainda tenho alguns minutos restando aqui do meu intervalo E eu pensei então em te ligar e perguntar como que você tá Se tá tudo certinho? Nós dois estamos bem aqui, meu filho Ué, nós dois? Ela tá com quem? Então Então, eu achei um pouco de dinheiro aqui na minha bolsa Então a gente pediu uma comida Caraca, mamãe coelho tá certa, hein? Vai demorar tanto assim pra chegar aqui, eu espero Beleza, beleza Vocês dois aproveitem Vou desligar o telefone e voltar pro trabalho Eu tenho ideia de quem é o marido dela já Né? Peraí, tem alguém no sofá Audrey Audrey Nossa É a filha dele, filho Olha aí, ó Sim, mamãe Sim, vovó Ué É a filha do Junior, pô É a filha do Junior? É, olha lá Seu pai mandou oi Verdade Ele tá trabalhando ainda? Sim, ligou Ele me ligou e tal Você terminou sua tarefa de casa? Já fiz, vovó Bom que a Audrey é magrinha, filho Vai ser bom pra esconder ela nos lugares, né? Porque com certeza E alguém bateu na palma É a comida, é a comida É a pizza que ela pediu Não é a pizza É o homem da janela O homem da porta É a mulher da porta Hum, eu jurei que tinha alguém aqui, hein? Eu ouvi um barulho Você não ouviu não, Audrey? Eu ouvi Vamos ver Ah, meu Deus Ah, meu Deus A gente... Lá vai nós de novo Ihu Nada, ele voltou O homem Ela já até sabe, né? Ela nem fala, né? Quem voltou? O homem Isso mesmo Ele é chato, né? Não? Mas é ele Ai, caramba Bom, a gente vai ter que ler o livro aí Tentar ver onde a gente vai se esconder, hein? Sim, a gente sabe como funciona, né? E ainda falou assim, ó Meu, seu pai e eu nunca... Não vamos estar aqui pra sempre Então você tem que aprender Ou seja, essa família É amaldiçoada pelo ombro da janela O tempo irá passar As estações podem mudar Mas nós sabemos que nada vai continuar a mesma coisa Mas ainda o homem continua a jogar o seu jogo bizarro Ele só quer as tarefas mais simples Nas intermináveis buscas dessas ruas escuras que ele procurou Caraca, tá complicado esse inglês aí, hein? Quando a noite cai Você sabe que ele está na procura Fique longe ou você encontrará o destino que será o pior Então um barulhinho na janela Quer dizer que ele está ao seu lado E ouve o barulhinho, hein? Sim, ouve Então passe esses próximos 5 minutos com sabedoria Ou você se encontrará uma fria Ó, acabou Rimou, hein? Olha, e essa é a história do fim da janela Olha, as outras páginas foram arrancadas E aí, como que a gente vai saber? Ih, conterou, gente Conterou, acabou Agora é agora, filho Você tem várias coisas aí, você tem que ser rápido, hein? Mas como que eu vou? Tá, ó, vamos abrir a casa Aqui tem um porão Opa, tem uma página aqui, você viu? Outra página aqui, olha aí, ó Pega as páginas, pega as páginas Então são páginas que estão espalhadas pela casa E eu tenho que encontrar elas Então, galera Pra quem não conhece o homem da janela é o seguinte Ele envia aquele livro lá E nesse livro ele faz uma espécie de poemas Dizendo onde a gente tem que se esconder Porque em 5 minutos ele vai vir E vai procurar a gente Se a gente conseguir ficar escondido por no mínimo 5 minutos Ele vai embora e a gente vence, rapaz Mamãe, né? Mamãe coelho E o livro que conta como que o homem da janela vai invadir a casa, né? Então você tem que ler o livro E daí, no caso Ó, vou colocar as páginas aqui Ler o livro e evitar tudo que tá escrito, né? Olha dentro da geladeira Vai ter uma página dentro da geladeira Caraca, moço Tem realmente outra página Ué, eu achei que eu encontrei todas as páginas Não, ela falou que tem mais páginas Abre a gaveta, sei lá, debaixo do... E aquela banheira Ai, essa banheira Ué, essa banheira do meio do nada aqui, né? Esse cara que faz isso Dentro dessa cesta aí Dentro dessa cesta Ah, não São todos esconderijos, hein? Ué, onde que é? Essa porta do lado aí Que sabonete aí Que sabonete roxo, né? Mãe, aí é só uma sala, né? Bizarro É um armário de vassouras Fih, vai, sei lá, no armário da TV Deve ter alguma coisa Ué, que tem as páginas? Não tem um olho mágico aí, não? Olha onde tá a página, moço No corredor Olha isso Você pode sair agora Não dá pra abrir as portas Fih, eu acho que foram todas, hein? Caraca, Mike Dá até pra sair de casa agora Então vamos sair de casa e chamar a polícia Né, velho Coloca as páginas aí Beleza Vamos lá Sorrindo de orelha a orelha Um homem sempre mostra o seu dente Próximo lugar que ele vai procurar Será na pia Com a cabine embaixo Além de sua solidão Um homem não para de chorar Próximo lugar que ele vai procurar Será onde você dorme Na pia Na cama Vai número 3 Achar um amigo a prioridade Nada pode ser melhor Próximo lugar que ele vai checar Será debaixo do espelho Número 4 Não encontrando amigo Ele não vai aceitar O próximo lugar que ele vai olhar Será onde as roupas sujas vão estar Nossa, são vários lugares agora, hein? Né Todos esses anos O homem procurou Mas nunca encontrou A sala vazia É o próximo lugar que ele vai procurar Não tem muitas coisas Que podem parar um homem Ou forçar a sua felicidade Mas agora ele vai olhar Debaixo da caixa Que é Entretenimento A TV, né? A TV A TV E acabou Então são essas Então ele vai olhar Na pia Cama Debaixo do espelho Opa Sala vazia E a última é a TV Fih, para a menininha ficar na TV Acho que você tem que clicar nela primeiro, né? Clica nela Ah, clica nela Vem, me segue Beleza Me segue, fica debaixo E fica aqui debaixo, filho Ok, tá Onde a gente vai se esconder? Na banheira? De novo? Não sei Tem como colocar o sofá na frente da porta? Não tem, né? O sofá é muito grande Então, antes tinha essas coisas pra fazer, né? Ó, tranquei a porta, tá vendo? Beleza Será que tem um biscoito? Um leite, um biscoito É, então olha aqui Ah, ele anotou aqui as posições de onde vai Pra gente ficar mais ligeiro, né? Ela pode se esconder aqui Dá pra se esconder aí? Aí é um lugar legal pra se esconder, hein? É um lugar legal Porque ela não fala ali, né? É Será que a gente já se esconde? Vê se não tem uma comida pra você deixar pra ele, não Quantas horas são? Olha ali no micro-ondas Dois minutos Fih, já se esconde lá Vamos ver Ai, não fecha a porta? Não fecha a porta? Ou será que... Vai, se esconde aí Vamos lá É, eu acho que esconde, esconde Ela deve fechar a porta Não é possível que ela vai se esconder ali Com a porta... Vamos ver como que é, né? Nossa Uai, vendeu com tudo É a porta atracada? Né? Ah, e as cortinas estavam abertas Ele sabia exatamente onde eu procurar Fih, então já era já Caraca, então a gente já perdeu logo de cara Nossa Tem que fechar a cortina agora Alta, minha minha querida Ele achou o seu novo amigo Caraca, Mike Que difícil o homem da janela do dois Caraca, difícil Ixi, agora o Junior vai ligar Cadê minha filha? Minha noite O Junior recebeu uma ligação da casa Inesperada Olha os sons distorcidos e esquisitos Depois de alguns momentos A ligação cortou E ele sabia que aconteceu alguma coisa Ele correu pra casa O que será que ele encontrou Quando ele chegou lá? Só o tempo irá dizer Caraca Lixe, meu Nossa, não Posso ser sincero, moço? Fiquei meio triste pelo Junior, hein? Mas aí que tá Agora a gente entendeu esses detalhes Que a gente não sabia Mas já sabe Vambora Tá, já pega os papéis Senão vambora Nossa, Mike Posso ser sincero? Difícil, difícil, hein? Olha, rapaz O papel mudou de local, hein? Nossa, esse homem da janela Tá homem da janela mesmo, hein? Esse tá da janela Porque o outro não olhava pela janela, não, né? Né? Já fecha Tá louco Você não vai ver ou não da janela? Mano, será que não tem nada Que a gente pode fazer Pra atrapalhar ele aí nesse local, não? Não tem, né? Não tem nada pra clicar Porque normalmente Quando você pode clicar Fica com a bolinha vermelha Fih, eu acho que é de ver nesse livro Rapidão E já olhar ali nas anotações, entendeu? A gente nem precisa ler os poemas É, agora que a gente já sabe, né? Beleza A cama Depois a TV A roupa suja A pia Aonde guarda comida E tomar banho Tá, então o último lugar que ele vai É tomar banho Manda a Minnie se esconder aí Qual que é o penúltimo lugar? Deixa eu ver aqui, ó Vou mandar a Alder se esconder Não dá pra gente se esconder ali, né? Vamos ver o último lugar O penúltimo é É onde guarda comida Tá, é Vamos ver se a gente consegue Trancar coisa aí, filho Tá, Alder cabe aí Pô, você não cabe É, então eu tô vendo Vê se não dá pra, tipo Trancar a porta Sei lá, pra atrapalhar ele É, então Ó, tranquei a porta, né? Fecha as portas das salas lá e tal A gente tá tudo fechado Antes tinha uma chave Que você podia trancar, né, velho? É, então Mas não dá Só dá pra trancar por dentro? Acho que nem por dentro É os lugares que ele fala Vamos esconder aqui Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que tem alguma coisa Que a gente não tá sabendo, velho É Tem essa teoria Porque a gente tem que atrasar ele, né? Pro homem da janela a gente vencer É só ele passar uns 5 minutos Sem encontrar ninguém, entendeu? Porque ele só tem 5 minutos Pra encontrar as pessoas dentro da casa Ah, agora Essa vez ele tava pronto Ele não viu E aí? Ficou? Mas adianta lá trancar a porta, velho? Já vai doido? Ó, ele foi lá Ó, olhou debaixo da cama E aí não, homem da janela? Ah, que eu acho que vai dar certo, hein? Olha Olhou ali debaixo Eu acho que talvez a gente tem que botar Pra se esconder em lugares que ele não fala, né? Sim, sim Botou ela no último E talvez vai dar errado Pode ser, hein? Aí é um bom esconderijo Esse é um bom esconderijo mesmo Baixo da pia E o que horas são? Então Ele tá indo na velocidade ali Ah, a geladeira já tava aberta Tinha que ter fechado, né? Vai encontrar ela agora Caramba É, filho Você vai ter que esconder em um lugar que ele não olha, velho Eu acho que é isso mesmo, hein? Né? É que no outro você tem que esconder No último lugar que ele olhava, né? Ó, o Junior Agora vai ter uma briga aí Vai ter uma briga Ah, mas pelo menos a sua filha tá viva Tá pelo lado bom O que aconteceu, Alder? Cadê sua avó, filha? Sabe o que você ia responder? O homem O homem O homem O homem Olha aí, olha Ele já sabe o que aconteceu A gente não viu o rosto dele, né, velho? Queria ter visto uma cara dele Verdade Porque antes tinha o olho mágico Porque você não tem o olho mágico, né? Ah, moço, ó Vou fechar aqui, né? Procurar rapidão E vamos esconder, filho Em um lugar que não tá no livro Que tem muitos lugares que ele não procura, né? Só que eu não sei quantas páginas são Se eu sou o best Pelo menos o cara é mais fácil pra saber, sabe? Acho que são os cinco Trancar a porta parece que não tá adiantando Na hora que ele chega já num chutão na porta, né, velho? É, numa voadora, né? Não tem como trancar a porta mesmo, não, né? Fim, vamos tentar fazer isso agora Vamos tentar esconder o lugar Onde ele não falou que é pra você esconder Vamos lá Ele vai olhar de baixo da pia Aí no quarto vazio Depois no lugar onde é reservado pro banheiro Acesse de roupa suja Na roupa suja Na TV No lugar onde dorme E daí acabou Sabe onde ele não vai olhar? No closet No closet de comida? Então coloca a menina aí, filho E você esconde da banheira, entendeu? Na banheira do corredor, né? Na banheirona, é Tá, agora fecha todas as portas, filho E se esconde naquela banheirona, velho Eu acho que tem alguma coisa falta Vamos ver Vamos ver, vamos ver Posso ser sincero, moleque? Na minha opinião a gente tá perfeito, tá? Oito da noite Oito da noite Não mostra quanto tempo ele gastou, né? Que ele sai correndo aí, velho Tem que ver certinho pelo... Ele tá esperto, né? Que na outra vez ele foi tão devagarzinho Que a gente conseguiu enganar ele Aí ele tá louco Aquelas cadeiras ali Não dá pra você colocar na frente da porta, não? Será? É verdade, né? Não achou nada na cabine Nossa, meu Ele tá rapidaço Tá rápido Tem nada aí, não? Não achou nada Ó, fechei tudo, moço Tem nada Ele não vai achar nada Ele não vai achar nada O ruim é que ele não pode olhar pro lado Senão a mamãe com ele vai estar lá Não vai ver ela, não Ela tá camuflada Olha, quase que deu Vai lá na roupa Ó, tinha uma janela aí também, hein? É, então Será que tem que fechar também essa persiana? Eu acho que tem, hein, fi Ó, ele não achou nada, hein, Mike? Que horas são? Ele passou rápido Agora a TV Não foi nenhum minuto Ele andou tão rápido aí que... Não é possível, sério Nossa senhora Vai lá debaixo da cama É o último lugar, não é? Eu acho que é um dos últimos Ele vai embora Vencemos, fi Bom, não achou nada Era oito e dois Era oito e dois Ele ainda tinha tempo Mas ele olhou em todos os lugares que ele ia olhar Então, assim como ele chegou Ele foi Embora Vencemos Caraca, a vovó com ele tá esperta agora Vinte e cinco anos Se escondendo um homem, né? Vai embora dessa vez Caraca, você não pode ficar aqui zoando eu e minha avó não Tá ligado? É, é Porque eu vou Bateu de novo na porta É a comida dessa vez, né? Meu Deus, round dois Será? Ela ficou traumatizada agora Não É o bebê da janela Você não precisa ficar assustada É só a comida Caraca, mas ela pediu a cena O cara botou a sacola Bateu na porta Você botou esnobor O que eu vou fazer com essa criança? Essa criança tá traumatizada, né? O cara vem Entra na sua casa E ela vai comer O jantar Como se tivesse nada acontecido Né? Loucura Será, mano? Isso foi fácil Mas Não, fi Mas foi Sempre bom reviver esse homem, né? Sempre bom reviver Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom